E mais de mil crianças em Goiânia e Aparecida conseguiram na Justiça uma vaga em Cimeis e Escolas do Ensino Fundamental. A Defensoria Pública representou os pais e as crianças nessa ação judicial. O município tem até 30 dias para cumprir a decisão e quando isso não acontece, a Defensoria pede o bloqueio de dinheiro público para pagar uma escola particular para a criança. Centenas de pais também receberam a ajuda da Defensoria Pública. O mutirão foi criado por causa da grande procura em Cimeis e Escolas do Ensino Fundamental. No início do ano, a fila de espera em Goiânia e Aparecida chegou a 14 mil crianças só no Cimeis. A Defensoria entrou com mais de 2.900 ações na Justiça e conseguiu 1.075 liminares. O mutirão entrou agora numa segunda fase. A Defensoria está ligando para as famílias para saber se o que foi determinado pela Justiça está mesmo sendo cumprido pelo município. Se sim, a gente manifesta no processo, foi cumprida, certo? Se não, a gente vai pedir agora o nosso segundo pedido, que seria o bloqueio de um valor nas contas do município para o custeio dessa vaga na rede particular de ensino. A Defensoria Pública pede que os pais que entraram com o pedido de uma dessas vagas que mantenham os seus dados atualizados, principalmente o número de telefone. Isso porque é através dele que o pessoal da Defensoria entre em contato com essas famílias, para saber se a vaga tão desejada foi conseguida ou não. Somente em Goiânia, depois do mutirão realizado em janeiro desse ano, a Defensoria Pública Estadual ajuizou mais de 830 ações. Todas com as liminares que já foram deferidas, determinando a disponibilização das vagas para cimeis ou escolas. A Justiça normalmente dá um prazo de até 30 dias para que a gestão municipal disponibilize as vagas, contando do dia que o município é notificado. A coordenadora do Núcleo de Defensoria Especializada diz que mesmo as famílias que não conseguiram participar dos mutirões, ainda podem procurar o órgão para solicitar uma vaga. Aqui em Goiânia, aqui na sede do Marista Presencial, trazendo documentação básica, que são os documentos da criança, documento do responsável, aquele print da internet, ou isso a gente consegue até tirar daqui, mas demonstrando que tentou fazer a matrícula de forma administrativa e foi encaminhada para a lista de espera ou aquele documento de requisição de vagas do Conselho Tutelar, comprovante de endereço e comprovante de renda.